Canal Umbanda Brasil Oração a São Judas Tadeu para casos difíceis e desesperados O sempre milagroso São Judas Tadeu, glorioso apóstolo de muitos povos, incansável seguidor de Jesus Cristo e propagador do Santo Evangelho, derramou seu sangue e perdeu a vida para defender a verdadeira fé. Por ser um parente próximo da Sagrada Família, manteve uma relação familiar contínua com eles e foi um dos doze apóstolos. Por suas virtudes, por sua fidelidade, por suas obras apostólicas e por seu martírio, o Senhor lhe concedeu o privilégio de ajudar prontamente e visivelmente a humanidade nos casos mais desesperados, de causas perdidas ou muito complicadas e do céu ele nos ajuda a conseguir o que precisar. Por mais séria que seja sua necessidade ou dificuldade, por mais que você esteja sofrendo, confie na bondade e no poder de São Judas, ore com muita fé e peça a São Judas Tadeu para ajudá-lo e libertá-lo de todas as adversidades. Glorioso apóstolo São Judas Tadeu Fia ao servo e amigo de Jesus Você que é o patrono abençoado De casos difíceis e desesperados Rogai e intercedei por mim com pressa Bem, estou cheio de estresse Nesta hora de grande infortúnio Meu muito sagrado São Judas Tadeu Me ajude de forma visível e rápida Por favor não ignore meu pedido Bem, eu venho até você com impaciência E com a maior das esperanças Me aproximo de você sabendo que sua bondade é grande E não deixas de ajudar aqueles que se voltam para ti Nas suas tristezas e aflições, nas suas tribulações Mesmo que pelo seu nome você fosse taxado de desleal Eu prometo a você, glorioso e útil São Judas Lembre-se sempre deste grande favor Que tenho certeza que receberei de suas mãos E nunca deixe de te honrar Como meu protetor mais poderoso E meu grande benfeitor Hoje peço sua ajuda e sua poderosa mediação Para resolver este problema tão difícil Que é a causa do meu desespero Faça o pedido agora com fervor Eu sei que você pode me ajudar e interceder por mim diante do Senhor Porque você não deixa de ajudar aqueles que vêm até você com fé Eu te imploro, ore por mim Você sabe que eu preciso de você E embora meu pedido seja difícil Seu poder é grande E ainda maior é a sua generosidade para com os homens São Judas Tadeu, glorioso apóstolo Fazei que minhas dores se tornem alegria Esta última estrofe se repete três vezes Com grande devoção e esperança E confiando plenamente em São Judas Tadeu Que prontamente atende aos pedidos Terei você sempre presente em minha vida e em minhas orações Obrigado São Judas Tadeu por me ajudar Obrigado por ser bom e compreensivo Por ser um advogado eficaz e gentil protetor Com aqueles que o invocam em suas tribulações Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Rezar o credo, Pai Nosso e Glória Orações e orações são feitas pedindo com fé e carinho a mediação de São Judas Tadeu Por três dias seguidos Mas se o pedido for muito difícil e desesperado Convém fazer nove dias, como uma novena Todos os santos nos aproximam de nosso Deus Pai e São Judas Tadeu é o mais indicado Quando o desespero nos invade Ele é o santo padroeiro dos casos impossíveis e através desta oração você consegue tudo o que te preocupa e te faz sofrer para melhorar Faça a oração com convicção e, do fundo do seu coração, peça a Ele que estenda sua mão generosa para você e o ajude a resolver o que o preocupa e que você não pode resolver sozinho Inscreva-se no canal e deixe o seu like